Toda de branco Vejo meu amigo pobre Cheio de sonhos me abraçar O que me adianta ter tanta riqueza Se alguém da pobreza me fez fragaçar Comprei para ela milhões em presentes Porém seu amor não pude comprar Vai sofrendo o coração apaixonado Hoje eu vejo entrar na capela Aquela que um dia jurou me amar Ao lado dela eu vejo os padrinhos Levando quem amo aos pés do altar Não valeu nada os finos presentes Que dei a ela com dedicação Meu amigo pobre sem luxo e riqueza Foi quem ganhou o seu coração Nem terno bonito, nem carro de luxo Nem apartamento é minha riqueza Não adiantou ter glória e fama Se ela ama alguém da pobreza No jogo do amor eu fui derrotado Meu amigo pobre foi o ganhador Eu tenho dinheiro e carro é importante Porém nesse mundo sou pobre de amor Não adiantou teu amor Não adiantou ter� glória e morro Não adiantou ter glória e morro